A APA Show sempre é um grande evento. Nós costumamos dizer que o setor nosso, todo o varejo, toda a indústria, está reservado ao mês de maio, ou seja, todo mundo toma cuidado para colocar alguma coisa na agenda porque sabe que tem APA Show. E acho que o evento deixa isso muito claro. A importância, nós funcionamos como um hub aqui entre a indústria e o varejo. O nosso congresso, esse ano, está excepcional. É o ano com maior presença no congresso, tanto que nós temos pessoas querendo participar do congresso e não conseguem. Expectativa muito positiva, como tem acontecido, felizmente, todos os anos. Um trabalho muito grande na retaguarda. Acaba uma feira, a APA já começa a trabalhar, programando, organizando a próxima. Então é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Muito trabalho de uma equipe muito preparada, sobre a liderança do nosso presidente, Pedro Lopes. E, com certeza, mais um sucesso de evento. Olha, expectativa sempre de sucesso, porque a feira é um sucesso. A APA vem cada ano mais crescendo, trazendo mais novos associados, ajudando o associado cada vez mais a alavancar os seus negócios. E esse ano, 2023, nós viemos de uma pandemia sofrida. E, puta, graças a Deus, só sucesso. Não tem mais nada que agradecer, além do sucesso. A APA é a principal feira hoje do Brasil, feira de mostras. E a gente está feliz de participar. São sucessivas boas administrações, agora com o Pedro também. Cada vez melhor. É o momento da gente rever amigos, fazer novos amigos, estreitar negociações, fechar negócios. Então, é uma oportunidade. Eu estou com uma equipe grande aqui na feira. Em todos os canais que a gente atua, em todas as unidades, que é supermercado, cash and carry e distribuição. Eu estou com uma equipe grande aqui na feira.